E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Oi, aí? É os calcintas da vida. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí, que você estará nos ajudando muito. E aí, amor? Pois é, Alessandro, vamos falar sobre o jornalista César Tralli. Até brinquei aqui, pessoal. Ele não é do Patins? Que Patins? Quando me engano, é ele que anda de Patins. Ele é da Tiziane, ele é casado com a Tiziane, a ex do Roberto Justo. Ele dá um rolê de Patins. Ele dá um rolê de Patins? É. Então, esse mesmo. Eu tenho uma opinião meio preconceituosa com quem dá um rolê de Patins, mas eu vou guardar pra mim. Vou guardar pra mim. Polêmica envolvendo aqui o jornalista César Tralli. Mentira, tô zoando. Por que diz ele que tem uma fonte que explica o porquê o Lula votou, vetou essa questão da saídinha? Ah, não foi os aplausos no presídio? Não, não. A fonte dele diz que justamente justificando o porquê. É uma coisa meio coração, entendeu? A fonte do Bolsonaro é o ex-PCC lá, o Rick. É uma coisa meio coração. Esqueci o nome dele. O nome dele, Kaique, que grava o Glauber outro dia? Quem? O ex-PCC lá, o Rick. Que ninguém acredita, né? Que ele é um ex-PCC. Ah, esqueci o nome dele. Eu sei quem é ele. O Bolsonaro já compartilhou ele três vezes. É, Bolsonaro. Eita, Bolsonaro. É Carlos Bolsonaro. Vamos colocar o parceiro, porque aí você vai saber o real motivo do porquê o Lula tá liberando essas saídinhas, meu anjo. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Na verdade, ele não tá liberando as saídinhas, né? Ele vetou. É, ele vetou uma parada. Isso, é. Ele vê. Você entendeu, né? Você entendeu. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. O Paracleto que faz o humor, como eu sempre gosto de brincar aqui, né? Que é o humor mais perigoso de se fazer hoje em dia no Brasil, principalmente do jeito que a gente tá vendo o andamento das coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas eu queria pedir pra você que desse uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Olha só quantos vídeos de paródias ele tem aqui zoando as nossas personalidades políticas brasileiras. E dá uma olhadinha nesse último vídeo aqui, ó. O vídeo de 1º de abril aqui, pega na mentira aqui com o Nicolas. Também tem aqui uma paródia com os móveis novos. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Pois bem, Alessandro. Não sei se você sabe mais, mas o nosso presidente ficou, o seu presidente, como você fala, ficou um tempo no cárcere, né? Ficou. Exatamente. Dois anos, se eu não me engano. Dois anos? Se eu não me engano, pegou dois anos. Não era quando o cachorrinho Resistência ficava do outro lado, só... Diz eles que tinha um cachorro lá. Era só um cachorro de rua. Engraçado que ninguém adotou ele nessa época, né? Ninguém fala mais desse cachorro. O que aconteceu com esse cachorrinho Resistência? Deve estar lá no... Mandei pra você a matéria, pra quem não conhece o César Trale. É. Possa ver ele. Pra quem só tá acostumado a ver ele andando de patins e não sabe desse lado dele, meio jornalista, entendeu? A Cleide resumiu toda a experiência jornalística do cara, o César Trale e da Tiziane. Tá ligado? Quem é Tiziane? É a Tiziane do Roberto Juntos. O ex do Justus. A ex do Justus. Tá ligado? Você vai diminuindo as pessoas, César Trale. O pai de Rafinha, Rafinha Justus. Isso. Que fez a cirurgia. Ela fez uma cirurgia no rosto, você sabe, né? Estou sabendo. Não quero ficar falando da vida dos outros aqui, né, gente? Mostrou pro pessoal o Trale? É esse aqui, ó. Ele aí, ó. Olha a cara dele. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Aqui, Alessandro, ó. Quer ler? Jornalista da Globo News justifica apoio de Lula às saidinhas. Parece que agora a bola tá com o Senado. Eu confio. Se tá Globo News ou é Globo Normal? Eu confio. Globo News. O Trale foi pra Globo News? Sim, mas ele era da Globo. Sempre foi. Uma coisa é a Globo, outra coisa é a Globo News. A Globo News é como se fosse a segunda divisão da Globo. Tipo o GNT? É, é tipo o DC. Ele desceu. A Daniela Lima subiu. Por isso que eu sempre falei isso. Falei, ó, a Daniela Lima subiu. Saiu da CNN pra Globo News. O César Trale ir pra Globo News é DC. Ah, não sei. Simples assim. Sei que foi na edição das 6 horas da tarde. Vamos ver o que ele falou, Alessandro? Vamos ver aqui, ó. Ah, não, não. Vamos ler. Que rodou com música. Aí tem Chaves também. Vai lá no... A questão da... Eu vou ler como ele leu. Tá. Ele leu assim, ó. Deixa eu ficar grande aqui, ó. Não, mas só que tem aqui, ó. Uma fala do César Trale durante a apresentação de um jornal da Globo News. Não, vou ler como ele falou. Tem gerado repercussão em grupos políticos nas redes sociais. O âncora da edição das 18 horas explicou o motivo do presidente ter vetado a proibição da saídinha de presos do sistema penitenciário em determinadas datas. O apresentador da Globo trouxe à tona um bastidor do motivo que o chefe do executivo defender que os presos têm o direito a essas regalias. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Eu não vou rodar o vídeo aqui porque é da Globo News e tem música do Chaves. Tá, pode ir. A questão da saídinha para visitar a família, eu trago aqui um bastidor que mexe bastante com o presidente Lula, que impacta nesse posicionamento dele em relação ao projeto. Não só pela decisão que o impediu de ir ao velório do irmão, porque até hoje ele tem isso muito fresco na memória dele. Entendeu? Para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Muito forte. Muito forte. Impedir um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da república. Viu? Não falei que tem a ver com os momentos de cárcere? Eu vou te falar. Numa coisa, eu tenho que tirar o chapéu para o Lula. De verdade. E aí o pessoal falou que ele passou um pano. Numa coisa, eu tenho que tirar o chapéu para o Lula. Eu tiro esse chapéu porque não é a primeira vez que eu tirei esse chapéu. Eu falei várias vezes aqui, quem é seguidor antigo sabe. Cris que não me deixa mentir. Que manda todo mundo fazer o L, né? Cris que manda todo mundo. Cris que prega um L na testa de todo mundo. Ela resolve, a Cris resolve todos os nossos problemas de segurança pública com... Com o Faz o L. Faz o L. Tá ligado? A Cris é testemunha disso. Ela anda com dois Faz o L no bolso. A Cris, a Odete Leão, o Caverna, o Ustra Seven, RJ em alerta. Todos eles são testemunhos. A Najael. Eles sabem que eu falo isso há muito tempo. Eu sempre fui da máxima do seguinte. Se o Bolsonaro não vai destruir a Globo, tá ligado? Não vai destruir a Globo, então paga os caras. Paga os caras porque esses caras chegam onde a gente não chega. E tanto na Globo News... A Globo News, vocês têm uma ideia? A Globo News é a segunda divisão da Globo. É a segunda divisão. Não é a primeira divisão. A primeira divisão é justamente o Jornal Nacional, é a Ana Maria Braga. A primeira divisão da Globo é pra quem alcança o público grande mesmo. A Globo News, ela fala pra um público que tem grana. Ela não fala pro público humilde. A Globo News fala pro público que tem grana. E eu sempre falei. Falei, ó, se você não vai tacar uma bomba naquele lugar, então paga os caras. Porque o povo brasileiro gosta disso. É triste falar isso? É triste. Mas a maioria do nosso povo brasileiro ama ouvir esse tipo de merda. Você vê o César Atrali fazer essa defesa ao Lula, porque o Lula vai vetar a saidinha por causa disso. O Lula não vai vetar a saidinha por causa disso. O Lula vai vetar a saidinha porque a galera anti-horária é fã de ladrão. E pronto. E pronto e acabou. Os caras são fãs de ladrão, irmão. E não é de hoje. Se fosse só isso, se fosse só a saidinha. Se falasse assim, ó, negão, os caras não... O bagulho da saidinha pega pra galera anti-horária. Eu até dava um ponto. Mas os caras, irmão... Ô, mano, olha o que o ministro do... Como é o nome? Dos direitos humanos. O ministro dos direitos humanos fala sobre os caras, mano. Tá ligado? Olha onde esses caras já pisaram, mano. Olha onde esses caras pisou sem escolta. Sem escolta. Porque uma coisa, ó... Se levar 3, 4 segurança... 3, 4 segurança pra um morro dominado num lugar onde o Bop não entra com menos de 10 caboclo... Tá ligado? Não é você dizer que levou escolta. Pra entrar nesses lugares onde o Bop, com o caveirão... Com o caveirão... O Bop tem que chegar lá com, no mínimo, 10 caboclo. No mínimo. Só pra dar um salve de que o Bop tá lá. Então é por isso que o Lula veta. E pronto, o Lula... Eu falei aqui várias vezes, o Lula vai vetar. Ah, mas o Lula não tem gente na rua. O Lula não precisa de gente na rua. Olha o que o cara me falou. Olha o que o cara me falou na Globo Nels. A questão da... Não, ele falou nesse tom de voz. A questão da saidinha para visitar a família... Psicólico, né? É, eu trago aqui um bastidor... Que mexe bastante com o presidente Lula. Que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não é pela decisão que o impediu... Não é só pela decisão que o impediu de ir ao velório do irmão. Primeiro que isso não é saidinha. Isso não é saidinha. A decisão de... Vetar de velório, né? Quando os caras vetou o Lula de ir no velório do irmão... Que eu, na época, falei que não estava certo... Deveria ter deixado... Deveria ter deixado... Porque até mesmo que se ele fugisse... Que esse era o ponto, né? Não, ele pode fugir. Se ele fugisse, meu amigo, era o fim do PT nessa merda de terra. Tá ligado? Mas não. Eu fui contra. Porque eu falei... Mano, é só o velório do irmão do cara, mano. Tá ligado? E ele vai lá, dá uma preza e volta, mano. Tá ligado? Eu fui contra esse bagulho. Aí, não é só pela decisão que impediu ele de ir ao velório. Porque isso nem saidinha não é. Porque até hoje, ele tem isso muito fresco na memória dele. Entendeu? Para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente Lula. Nenhum preso... A saidinha não é pro preso ir ver a família. A saidinha é justamente para que o preso... Para que o preso lembre como funciona você estar em liberdade. A saidinha... Esse é o papel da saidinha. Não é para ele ver a família. Porque ele vê a família na visita toda semana. Eles falam que é ressocializar, né? É ressocializar. É você sair daquele seu quadrado de concreto e aço. Tá ligado? E ver como é que é a rua. Ver como é que é andar na rua. Ver como é que é pegar um ônibus. Ver como é que é conversar com outras pessoas que não é aquela que cometeram o crime. Esse é o papel da saidinha. Eles falam que é a reintegração do condenado à sociedade. Olha a frase do cara. Ai, porque o presidente... Duvido que o Lula pensou uma porra dessa. Você acha mesmo que o Lula ia falar uma coisa dessa? Tá ligado? Para o presidente Lula, há um componente forte muito pessoal. Impedir o preso de ver a família é algo que realmente pega. Impedir o preso de ver a família é extinguir não a saidinha, e sim a visita. Preso tem visita. Preso no Brasil tem visita íntima. Preso no Brasil vê os filhos crescer. Preso nos Estados Unidos também vê os filhos. Só que por um bagui de vidro. Ele só consegue sentar na mesma mesa que um filho quando ele está em uma prisão de segurança mínima. E ele não pode nem tocar. Nunca viu esses filmes? Não toque. Aí você vai lá. Tira a mão. Não toque. Não pode tocar. Não pode tocar. Se o cara tiver um pouquinho só de periculosidade, já bota um vidrão assim na frente do cara, um telefone para cada lado, que nem é aqui no Federal. Federal? Não, é aquele que é de segurança máxima? Não. O mais fodido. Que é onde está o Marcola e tal. Esses caras, eles conseguem ver a família também. Só que é assim, ó. Telefone, um está do lado de cá, o outro está do lado de lá. Só que é assim, irmão. O que manda nesse país aqui é quanto você paga. E o povo, o povo brasileiro, infelizmente, o povo brasileiro, essa emissora só existe porque tem gente que assiste. Não é pouca gente não, vamos ser sinceros. Não é pouca gente. A Globo News, vou contar um bastidor aqui pra vocês. A Jovem Pan, Jovem Pan, peidava pra dar 0.7, 0.8, 0. alguma coisa. Mano, a Globo, eu lembro que estava 1.4, 1.5, 2.1, não sei quanto. Ela estava muito na frente. Muito, muito, muito. Tipo, a Jovem Pan estava aqui no Parque Dom Pedro, mano. A Globo estava lá em Santos. Era essa a distância. Sabe qual o único programa que alcançava a Globo? O único programa era o pânico. Só o pânico conseguia alcançar a Globo. Alcançar. Bater a Globo de vez em quando. De vez em quando. Quem assiste a Globo, quem assiste a Globo News, é a galera que tem grana. Pobre está assistindo a Globo normal, que é muito pior que a Globo News. Muito. Muito pior. O Lula está fazendo a parte dele. Ele está lá pagando a Globo. Toma aí. Tira o dinheiro da defesa. Tira o dinheiro de não sei aonde. As faculdades estão tudo dizendo que não tem grana. Os caras fazendo greve em tudo quanto é canto do país. Está vendo algum ator falar da Amazônia? Quando foi a última vez que você viu um jornalista falar mal da Amazônia? Ninguém pergunta nem onde está a Marina. Onde está a Marina Silva? Não é nem para falar da Amazônia. É só para dar um salve. Só para falar um oi. Só para perguntar se ela quer um café. Ninguém pergunta da Marina Silva. O Haddad esteve na Globo News. Malandro. Os caras só faltou sentar no colo do Haddad. Só faltou sentar no colo do Haddad. Mas o que o povo gosta é isso. O povo gosta de Globo, filho. O povo gosta de... Vamos fazer a pegadinha. A nova novela. Vamos fazer a nova novela. A nova minissérie. O povo ama a Marina. O Big Brother. O povo para para ver a porra do Big Brother. O jogo. Não posso perder o jogo na Globo. Você tem jogo na porra do YouTube. Para que você está assistindo o jogo na Globo? Ai, mas tem... Ai, mas é o Cazé. Não sei, né? Mas eu... Eu tomei. O jogo que está na Globo só para estar na Globo. Ah, é? O jogo que está na Globo só para estar na Globo? Eles compram direitos, né? Eles só têm direitos. Pô, então faz o gato, mano. Tá ligado? 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto. O Fábio Canuto que faz reflexões baseadas nas escrituras, como eu sempre digo para você. Ele pega o que está acontecendo aí no seu dia a dia e te mostra aí uma palavra dentro da Bíblia, explicando o que está acontecendo espiritualmente com você. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão. Mas, ó, vem aqui também na aba de shorts aqui, ó. Ele posta bastante coisa aqui no short. Sempre uma palavra legal aí para você ouvir. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. E aí E aí E aí